Olá galera, um grande abraço, estamos iniciando o mês de novembro aqui no canal Laércio Costa, narrador. Vamos ter uma alteraçãozinha em relação aos nossos horários, então esse mês de novembro e o mês de dezembro, mas você já aciona o sininho, deixa o seu like aí pra nós e considere inscrever aí no nosso canal aqui pra gente continuar trazendo a nossa programação aqui no canal Laércio Costa, narrador. Fazendo um apanhado rápido em relação ao que aconteceu, ou o resumo, como eu preferir, dessa semana, nós tivemos o time do Sampaio Corrêa ainda muito lento e na indefinição do STJD, quanto ao caso do Yuri Ferraz e também o caso do processo do Jonathan Varela. Com mais de dois meses e muito mais de dois meses, o STJD não chega a uma definição e isso acaba complicando, por demais até o planejamento do próprio Sampaio Corrêa. Embora os dirigentes do Sampaio Corrêa e principalmente o seu mandatário, o Sérgio Frota, ele ainda não se manifestou a respeito desde quando o Sampaio Corrêa foi eliminado do Campeonato Brasileiro, ou seja, rebaixado para a quarta divisão do futebol nacional, isso dentro de campo. Entretanto, a luta continua ainda nos tribunais. Para o departamento jurídico do Sampaio Corrêa, o time ainda continua no prazo e o STJD também tem o prazo do fechamento de inquérito das duas frentes e ainda a abertura do processo. Sampaio Corrêa, que tem escritório contratado, especializado no Rio de Janeiro, que também acredita, porque senão não teria aceitado o caso do Sampaio Corrêa para dar sequência nesse processo que o Sampaio move contra o Caxias do Sul, querendo os pontos e que não seja rebaixado para a quarta divisão em 2026. Portanto, a gente fica na expectativa em relação ao Sampaio Corrêa Futebol Clube. O que eu acho desse assunto, como você também acha que a CBF já deveria ter se pronunciado e dado um veredito, porque elementos, como já falei anteriormente, não acho que tenhamos coisas novas para serem apresentadas, creio que apenas a CBF, na verdade o STJD, espera um pouco mais para poder então dar o seu veredito. O que o Sampaio Corrêa queria com aquela tal medida inominada era exatamente que não fosse homologada a competição da Série C. Mas a Série C já terminou com a conquista do Volta Redonda, com o Atlético sendo vice-campeão e a Ferroviária e o Clube do Remo, que acenderam a Série B do ano que vem. Enquanto na parte traseira nós temos os rebaixados, que você já conhece, mas nós também temos ainda aqui essa briga grande que está entre Sampaio Corrêa e o time do Caxias do Rio Grande do Sul em relação quem vai descer, quem vai permanecer na Série C do Brasileirão. Então uma semana a mais está indo embora, esta sexta-feira, se houver algo novo eu volto aqui para trazer para você, portanto é que eu peço que você acione o sininho aí para ser notificado a qualquer momento da nossa atuação aqui dentro do canal Laércio Costa, narrador. Os clubes maranhenses que estão já anunciando as contratações, o Imperatriz, o Maranhão, o Motoclube de São Luís, estão largando bem à frente do Sampaio Corrêa. Isso porque também nessa vertente o time tricolor de aço ainda se fechou. Divulgação, divulgação mesmo, feitas pelo Sampaio Corrêa de forma oficial, foi o seu executivo de futebol, o Francisco Elísio, que inclusive já falou aqui no canal, você já ouviu, e também o técnico Felipe Surian, o Sampaio Corrêa, então, disse o seguinte, esses aqui estão contratados, vão seguindo o Sampaio Corrêa e eles, por sua vez, disseram o seguinte, estamos trabalhando na montagem do time, de acordo com o teto salarial do Sampaio. Isso aqui me assusta, o teto salarial. Mas vamos acreditar que quando o Sampaio Corrêa venha a anunciar, sejam bons nomes, nomes até conhecidos, os que a gente espera, pelo menos, fica mais tranquilo, vendo nomes conhecidos, fazendo parte do Sampaio Corrêa, a Bolívia querida. E o campeonato maranhense que se aproxima a você é um campeonato muito importante. Se for confirmado o descenso do Sampaio Corrêa, confirmado o descenso do Sampaio Corrêa para a terceira divisão, tem que fazer time forte, tem que ter calendário para o ano que vem, porque, do contrário, se não subir da Série C, da Série D para a Série C, se o Sampaio for confirmado na Série D, vai ficar sem calendário, vai ficar fora de série, a não ser que seja campeão ou vice do Maranhense 2025. Então, o campeonato é muito importante. E aí, você vê, o Cavalo de Aço, que está se reforçando, está anunciando nomes em cima de nomes. Já anunciou aí cinco nomes, o time do Cavalo de Aço. Está numa ascensão impressionante em relação aos anúncios que estão sendo feitos pelo time do Imperatriz, com nomes conhecidos, como é o caso do Matheus Polentini, que já passou pelo Sampaio Corrêa, eu já trouxe aqui também. Como é o caso do Café, atacante que já atuou em algumas temporadas também lá pelo Cavalo de Aço. E está confirmado como atacante também. Tem mais o Carlos Henrique, o time do Imperatriz, então, está se movimentando no mercado para anunciar os seus nomes, os seus jogadores que vão integrar a equipe nessa temporada. Esse aqui foi o único nome que o Sampaio Corrêa anunciou e também o Francisco Elísio, né? Então, eles dois estão aí, os nomes anunciados, então, pelo time do Sampaio Corrêa. Na verdade, só o Suryan que estava ali. O presidente Antônio América, estou vendo aqui o presidente da América, Antônio América em reunião com o presidente da CBF, para ver o que diz aqui, partiu o Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro, para uma reunião com o presidente da CBF, isso aqui é novo, hein? O presidente da Federação Maranhense de Futebol. Que tenhamos boas notícias, quem sabe não virão boas notícias aí do presidente Antônio Américo Lobato Gonçalves da Federação Maranhense de Futebol. Dá uma olhadinha aqui no Cavalo de Aço, o Imperatriz, para ver se tem alguma coisa atualizada aqui do Cavalo de Aço, está aqui. O Cavalo de Aço chegando, então, aqui, galera. Vamos ver aqui quem é que o Cavalo de Aço está anunciando. Vê aqui o que tem mais novo aqui no Cavalo. Bicampeão da Copa Maranhão, vaga garantida na Copinha 2025. O campeonato é a Copinha, né? São Paulo, né? A Copa São Paulo de Futebol Júniores. Então, o time do Cavalo de Aço está classificado aí para disputar essa competição. Imperatriz, contratado, que é o contratado aqui do Cavaliar, rapaz, mais um, Fabrício. Fabrício é o lateral que vem para o Sampaio correr, que está voltando. Então, é mais um anunciado, né? Então, Fabrício, 27 anos de idade, mais um anunciado e contratado pelo time do Cavalo de Aço. Então, é o Cavalo de Aço se reforçando. Além do Jair, né? Que já foi também contratado. Tem alguns jogadores prata de casa também. Alguns jogadores que estão no sub-19 que vão também ascender para a equipe principal aí do Cavalo de Aço. Cavalo de Aço, que contratou também, atenção, Pimara Gorduchinha aqui. Que é esse aqui, Gleidson. Olha mais o nome contratado aqui, 34 anos, volante. Gleidson para o Cavalo de Aço. Então, galera, vai se reforçando. O time do Imperatriz aí para o Campeonato Maranhense. As contratações estão vindo. Enquanto isso, a torcida do Sampaio correria. Jair, eu já mostrei aqui, né? O grande Jair, ó. O grande Jair, tá dando pra olhar? Tá, né? Tá dando pra olhar um pouquinho aí o Jair. Bom, de qualquer forma, o Jair já foi contratado pelo time do Imperatriz. Eu já falei isso aqui, já mostrei. Muitos jogadores contratados do Cavalo de Aço. O goleiro também que foi contratado pelo Cavalo de Aço é o Júlio Conceição. Júlio Conceição. Também contratado pelo Cavalo de Aço, além do Matheus Polentini, que são os dois goleiros para a temporada aí do Cavalo de Aço. Matheus Polentini, você sabe, que já passou aqui pelo time do Sampaio Correia. Enquanto isso, o Maranhão Atlético Clube, o nome anunciado foi o Rodrigo Correia, que foi uma indicação do também Flávio Araújo. O Rodrigo Correia atuou, inclusive, com o Flávio Araújo, lá no time do Iguatu, na Série D do Campeonato Brasileiro também. Chegou um pouquinho, mas foi eliminado, inclusive, pelo campeão, que é o Retro, e agora foi indicado. É maranhense, já esteve, inclusive, no Maranhão Atlético Clube e vai estar de volta aí para o time do M.A.C. Então é isso, galera, aí do Maranhão Atlético Clube. O Motoclube de São Luís tem contagem regressiva para o seu início da temporada, que vai acontecer no próximo dia 4, dia 4 de novembro. Segunda-feira agora, né? Dia 4, segunda-feira. Então, o Motoclube já vai receber jogadores. Dia 4, recebendo jogadores, já iniciando aquele processo processo de avaliação médica, os exames médicos, de praxe, e aí, um pouquinho mais à frente, lá para o meio de semana, já começando o time do Maranhão Atlético Clube, nessa primeira avaliação, trabalhar já iniciando a parte física da moçada. Então, o Zé Augusto está bastante confiante, com os nomes que foram anunciados pelo time rubro-negro, e aí a gente aguarda também para ver esses novos nomes do Motoclube, que prometem ser anunciados, o Moto promete anunciar outros nomes também, já a partir da próxima segunda-feira, na apresentação. O Moto tem o norte, o Moto tem dois meses para trabalhar a equipe, quatro amistosos serão realizados, o Moto está no caminho certo. Isso tem deixado, inclusive, o torcedor rubro-negro, um tanto quanto satisfeito com o time rubro-negro-maranhense. Na segunda divisão do Campeonato Maranhense, nós temos aí o Real Codó e o Timon, que empataram, o Timon aqui no Riozinhos Santos ontem, em 1x1. Jogo também no fim de semana, que aconteceu, do meio de semana ainda que aconteceu, foi exatamente o time do ITZ ganhando do Santa Catéria por 2x1. O Timon e o Real Codó estão bem posicionados aí nesse grupo para se classificarem, né? E a gente fica aguardando aí, porque o IAP também vem lá do outro lado, tentando aí a sua classificação. O time do São José está numa situação delicada, o São Luís também se posiciona bem no outro grupo para se classificar para a Série A do Campeonato Maranhense no ano que vem. Mas isso aqui ainda a competição está seguindo, vamos para a quinta rodada, e aí a gente vê o que é que vai acontecer aí, quais serão os novos que vão participar aí do Campeonato Maranhense 2025. Para o Peixe Pedra a situação ficou muito delicada, perdeu o jogo por WOL, e logo na sequência acabou empatando com o São Luís também. Então, situação delicada aí para o time do Peixe Pedra. Minha galera, é isso aí. Ficamos por aqui, a solicita aí para as notificações, deixa o seu joinha para nós, a qualquer momento estaremos de volta aqui, trazendo conteúdo no canal, lá em Suposta Narradora. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais!